E aí Olha aí, dizemos agora em casa Ah... Não tem problema. E? Não tem problema. A última vez que ele tem uma coisa que o chique. E agora o chiqueiça. Ah, olha! O que é? O que é que ele tem? Ele tem muito de chuva. O que é? Gerrit, você vai lá! Você vai lá! Foi a chance, cara! Está ele aí? Ele está aqui? Ele está aqui! Tchau! Tinha! 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 Lá, lá! E aí é um.